O que é o Banco da Piauí? O que é o Banco da Piauí? O problema do Piauí começa há muito tempo atrás. Você lembra de uma guerra? A única vez que no Piauí que os três senadores se juntaram foi para quê? Está lembrado? A única vez que três senadores da República se juntaram, se abraçaram e fizeram o movimento foi para impedir que o Piauí tivesse um presídio federal. Lembra? O senhor lamenta isso aí. Mas é claro. Pedro, você não imagina o que é você ter no Piauí um presídio federal dos modos que foram construídos em vários teatros do Brasil em que uma sala lá em Brasília, uma sala, monitora todo o presídio lá no Paraná, no Mato Grosso. Um presídio de segurança absolutamente máximo. Mas disseram que vão tentar violência. Não, mas sem ignorância, meu amigo. Qual dos três senadores sabia de violência, conhecia violência? Tem experiência sobre segurança e sobre violência? Qual dos três senadores perguntaram aos tratados de segurança, aos concorrentes da Polícia Militar, a opinião sobre isso? Mas não, mas resolveram jogar para a plateia. O presídio, porque vem aí o Fernandinho Iberamar, né? O presídio de segurança máxima era uma dádiva para o Piauí. Custo zero para o Piauí. Agentes federais tomando de conta do presídio. Monitorada a partir de Brasília. Câmara permanente a partir de Brasília. Então o Piauí primeiro perdeu um grande presídio federal. Graças à ação dos senadores, que ainda hoje pabulam por aí. Olha, se não fosse a gente, nós salvamos o Piauí do presídio federal. Prestaram desse serviço? É como se, claro que sim, perdemos o presídio federal. É como se a União quisesse construir no Piauí um grande hospital da União, do governo federal, e alguém dissesse, não, não vamos deixar não, que vem doente de fora. Então nós vivemos também essas ignorâncias. Perdemos um grande presídio federal aqui no Piauí. Era importante para o Piauí, que hoje é uma dádiva nos outros estados. Então como nós não temos um presídio federal, o Estado é obrigado, é obrigado a manter encarcerados os presos da Justiça Federal. É obrigado. Cuidar de preso é um galo do Estado, é obrigação do Estado. Se não cuida, o problema é do Estado. A Federal prende, vertiga, prende e entrega, faz seu papel. E assim deveria ser a segurança pública. Agora, você prende e você guarda o preso, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Vamos, aqui assim, quem prender fica com o preso, não tem vaga no presídio, então quem prende fica com o preso, é pra casa, né? É pra almoçar em casa, pra jantar. Então isso não pode ser assim. Marcos Melo. Secretário, de tempos em tempos aqui no Piauí, surgem notícias, informações, boatos até, de que determinados setores da sociedade estão sendo grampeados. Da última vez, o deputado Fernando Monteiro, há poucas semanas, disse que todos os deputados estão grampeados. Queria saber do senhor, quem grampeia deputado, juiz, jornalista aqui no Piauí? A Secretaria de Segurança grampeia essas pessoas? Olha, a segurança, ela tem um guardião, ela produz grampos, a Polícia Federal produz grampos, até o Ministério Público, não sei aqui, mas o Ministério Público também tem grampos, o Ministério Público Federal tem guardião, produz grampos, quando se quiser. O Ministério Público tem grampos? Tem, tem guardião. Como ele citou, comprou o guardião. Não do Piauí. O Ministério Público tem... Tem um guardião... Ah, o Brasil... A Federal não tem um grampo aqui no Piauí, mas tem um grampo lá em Brasília. Basta um grampo para servir toda a Federal do Brasil. Com um grampo aqui no Piauí, você pode usar para qualquer Estado. Bom, agora, a ignorância acha que um guardião é capaz de fazer grampo. Não é. Só pode fazer grampo com autorização judicial, porque ela não é proativo. O juiz manda para a operadora, que a operadora libera para o guardião. Mas o senhor pode fazer um grampo sem autorização judicial? É impossível. No guardião é impossível. Quando o grampo, quando o telefone era analógico, qualquer detetive de ponta de rua fazia um grampo. Hoje, quando o telefone é digital, é impossível usar grampo. Ah, é o contrário. O digital é mais difícil. Se não for autorizado, é impossível, Pedro. Quer dizer que, sem autorização da operadora... Quando a loja estava subindo o porte da sua casa, você ia pegar o seu telefone fixo e ia ali fazer o grampo do próprio porte. Sem autorização da operadora, hoje, é impossível. Sem autorização da juiz para a operadora, ou sem a cumplicidade da operadora. Só a operadora pode fornecer o grampo. Quer dizer, o senhor isoladamente na Secretaria do Marcos faz isso. Da onde o senhor acha que veio... Marquinhos, só... Agora, deixa eu falar, Marcos. Eu gostaria de responder a pergunta do Marcos. Não, secretário, eu queria só encaixar bem aí, num momentinho aí. Mas com a cumplicidade da operadora, pode? Claro. Claro. Se na operadora tem algum bandido que vende, que não sei o quê, pode grampiar, claro. Tem os hackers. A operadora, o que é o guardião? O guardião é o mesmo aparelho que tem a operadora. Certo? Então, a operadora vai e disponibiliza uma extensão para o seu guardião. Ora, se ela pode mandar para a Secretaria de Segurança, mas por que ela não pode fazer lá? Certo? Não digo que faz, mas que tecnicamente é possível, é possível. Certo? Ela disponibilizar para qualquer pessoa, é possível. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Certo? Nós grampiamos bandidos. Com a ofensão da justiça, bandido. Nós grampiamos traficantes, pistoleiro, criminoso organizado. Agora, doutor, se o deputado Robert Rios convive com bandidos e liga para bandidos, a minha ligação com o bandido que está grampiado vai ser gravada, né? Certo? Nós temos que perguntar ao deputado Fernando Monteiro com quem ele estava conversando quando ele foi gravado. Essa é que é a pergunta. Ele disse que era com parente. Se ele estivesse conversando com aquele Francisco Argentino, que mora lá no Vaticano, não estaria gravado. Bergoglio, que é o Papa, né? Mas ele estava falando, era com parente do Francimar Pereira, que disse que caiu no grampo. Só grampiamos bandido, Pedro. Agora, se você ligar para um bandido, vai ser gravado. Agora, como é que ele sabe que foi grampiado? Quem? Logo... O deputado Fernando Monteiro... Logo... Foi em seguida. Logo, o deputado Fernando Monteiro... O bandido está grampiado. Se você ligar para o bandido, a sua ligação está... Então, o senhor está dizendo que o deputado Fernando Monteiro ligou para um bandido. Eu estou dizendo que se a gravação, se ele foi gravado, se ele diz que é para você que foi gravado, naturalmente não era o telefone dele que estava grampiado. Ele ligou para alguém que estava sendo investigado com isso. Ele contou que ligou com a pessoa do Francimar Pereira, que é o vice-prefeito de São Julião, está preso, né? E aí, discutindo a questão da liberdade do rapaz. Olha, amanhã vai ter o julgamento. Pode sair... Pedro, nós grampiamos... No dia seguinte, o sacerdote disse... Ah, o deputado disse que vai... Nós grampiamos... Traficantes. Nós grampiamos assaltantes. Nós grampiamos pistoleiros. Nós grampiamos sequestradores. Nós grampiamos toda a horda criminosa. Agora, meu amigo, você escolha seus amigos. Escolha. Escolha seus amigos. Há quem diga que o senhor hoje é um homem temido por muita gente, principalmente quem ocupa cargo público por conta disso. Não, eu não sou temido por ninguém. Eu sou respeitado pela minha conduta. Eu sou respeitado porque eu não tenho um rabo preso a nenhum esquema criminoso desse Estado. Eu não tenho um rabo preso na política, eu não tenho um rabo preso como secretário, eu não tenho um rabo preso com jornalista. Então, eu não sou temido, eu sou respeitado. Certo? As pessoas que me combateram, me combatem com insultos. Nunca ninguém disse uma coisa de mim aqui. Eu duvido que alguém diga que achou uma fita minha. Eu duvido. Mas também. O senhor acredita que as pessoas, às vezes, confundem... É porque eu não falo com o criminoso. Mas é difícil também. Eu não me relaciono com o criminoso. Eu combato o criminoso. Eu combato o criminoso. Você nunca vai ver uma ligação do Robert Hughes com um suspeito de um crime qualquer, dizendo, ah, eu vou assaltar, eu vou liberar. Não vai achar, Fentosa. Não vai achar. Fentosa, eu não quero ser deputado a qualquer custo, não. A qualquer preço, não. Eu não nasci deputado, eu não nasci secretário, e não vou manter nesse esquema a qualquer preço, não. Entende assim. Secretário. E vende até a mãe, não sei se entrega. Vai vender, vende? Vende. Até que ponto o senhor acha que as pessoas confundem esse respeito com ameaça? Medo. Eu acho que as pessoas que vivem à margem da lei, que vivem no mundo do crime, se sentem apreensivos com o Robert Hughes. Se sentem. Não nego isso, não. Sentem. Eu acho que eu incomodo, eu incomodo as pessoas que têm atitudes criminosas. Primeiro, porque não vão me deter, não vão me calar, não vão me impedir, certo? Eu, se eu fosse secretário de segurança apenas, eu seria um secretário fraco. Mas eu sou secretário e deputado. Se eu levantar da cadeira de secretário, eu sento na de deputado. Então, o povo do Piauí, com o seu voto, foi que me transformou num secretário forte. Não foi grampo, não. Foi o povo do Piauí. O senhor nunca usou o cargo de secretário para fazer política? Ou já usou? Estou usando agora, neste instante. Não, mas ele quer dizer o seguinte, o senhor, alguma pessoa que o senhor já investigou, ou que já esteve submetida a um processo de investigação pela polícia que o senhor comanda, já votou no senhor por ter ou... Ou então conceder alguma benesse, por exemplo, a um município como secretário e se beneficiar disso como deputado? Eu fui procurado já por dois prefeitos que tinham conduta incompatível com a minha conduta, querendo votar em mim e não aceitei. Pergunta assim, porque o senhor não é o primeiro deputado que é secretário de segurança. Por ali já passaram outros. Não vou dizer todos, mas... Eu sou hoje no Brasil o último, Pedro. Havia umas práticas, eu não sei. Só tem Robert Rios no Brasil inteiro que é deputado de cidade de segurança. Nenhum deputado nesse país aceita ser secretário de segurança, porque ele se enterra politicamente. O senhor não acha que... Que esse cargo deveria ser exercido... Pedro, não é ser secretário, é esse negócio aí, como é o nome disso, é defesa civil. Aí você chove, aí você tem dinheiro para chuva, aí faz seca, tem dinheiro para seca, faz posto, equipa a posto, tem carro-pipa. Está em segurança, você só dá cadeia, Pedro. O senhor não acha que já era tempo de os políticos não ocuparem a direção da Secretaria da Segurança? Não. Não só aqui no Piauí, mas... Deixa eu dizer aqui, Pedro. Nós... Você tem um médico que é um excelente cirurgião cardíaco. Opera coração como ninguém. É um bambambã na cirurgia cardíaca. E ele se elege a deputado. E você precisa de uma família seu fazer uma cirurgia. Você não quer que esse médico lhe opere? Só porque ele é deputado. Eu passei minha vida toda trabalhando em segurança. Eu sou, desde 19 anos de idade, policial. Eu tenho, na minha vida toda, eu tenho dois terços da minha vida como policial. Mas o senhor não se elegeu para ser deputado? Eu me elegi para ser deputado e para servir o povo do Piauí. Estou servindo. O povo me... Quando eu andava na rua pedindo voto ao povo, eu disse, eu vou votar, mas quero o senhor Secretário de Segurança. Era assim? O meu eleitor me quer Secretário de Segurança. Se não fosse isso, eu vou colocar a outra. Agora vamos mudar aqui um pouco de assunto. Não, é uma pergunta que eu não fiz ainda. Olha, na semana passada, e eu não vi ninguém responder, nem o senhor, nem o delegado-geral, o vereador Paulo Roberto foi à tribuna da Câmara e disse que a Polícia Militar e a Civil em pouco tempo estarão com pouca gente. Apagão. Apagão na segurança. Por quê? Porque está havendo muita aposentadoria, tanto na PM quanto na Polícia Civil. E na opinião dele, em 2014 vai ser um caos. Não vi ninguém responder. Isso aí é uma parte da verdade, né? Tirando o exagero, é uma verdade. Vou dar para você números. Por não. No governo Wilson Martins, foi o governador que mais nomeou policial militar no estado do Piauí. Mas também foi o governo que mais policiais militares pediram reforma. Foi para a reserva. Foi para a reforma. Então nós estamos só, nós estamos praticamente com o crescimento vegetativo zero. Para cada policial que entra, é um policial que sai. Um patado. Um policial que sai. Há 23 anos atrás, o efetivo da Polícia Militar era maior do que o efetivo hoje da Polícia Militar, 23 anos depois. Aí você diz assim, 23 anos, e a violência aumentou muito. Aumentou a violência, mas também aumentou os meios de combate à violência. Aumentou a tecnologia, aumentou o número de viatura, aumentou, melhorou o armamento, o policial e tal. O que é que acontece, Pedro? Há 20 anos atrás, um soldado da Polícia Militar era quase um escravo do Estado. Um soldado da Polícia Militar, há 20 anos atrás, ganhava algo em torno de 50 dólares. Daria hoje uns 150 reais. Então hoje, é impossível você imaginar um soldado há 20 anos atrás, no máximo, no máximo, tinha uma bicicleta comprada de 12 prestações. Hoje, quase todo soldado tem seu carro. Soldado hoje não ganha uma fortuna, mas tem um salário digno, igual um professor, igual um dentista, igual um médico. Então, se o Estado do Piauí fosse pagar, hoje, de vencimento do soldado, o que pagava 20 anos atrás, daria para contratar 50 mil soldados. Essa é a grande questão. Vamos só interromper a sabatina com o secretário Robert Rios Magalhães, porque já já eu quero saber do secretário se ele foi enquadrado pelo governador. O Pedro trouxe essa informação e ligou para o secretário e o secretário deu uma resposta por telefone. Então, eu quero saber dessa resposta aqui ao vivo, porque agora nós vamos falar da minissérie Os Milagres de Jesus. Eu vou ao vivo a Castelo do Piauí no vídeo comigo a Suyane Pessoa, Bruno Gradinho, Wesley Salles, acompanhando as gravações lá em Castelo. Olá, Suyane, Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. E é isso mesmo. Após 20 dias de filmagem em Porto do Piauí nas cidades de Parnaíba, Luiz Correia, Esperantina e Periperi, a equipe da minissérie Milagres de Jesus da Rede Record, que estreia ano que vem, está agora em Castelo do Piauí. E a locação escolhida, o cenário escolhido foi aqui, o Parque Municipal da Pedra do Castelo, que fica, vindo de Teresina, a 22 quilômetros do centro da cidade. A equipe grava aqui desde a última quarta-feira e as gravações seguem até o dia 10 deste mês. Vou conversar aqui com o Bruno Gradinho, ele que acompanhou a equipe desde o início, desde o tempo que a equipe chegou aqui no Piauí para fazer todo o estudo sobre as locações. Bruno, quero saber de você, como é que você está vendo, qual o sentimento de estar vendo tudo isso acontecendo, tudo dentro dos conformes aqui no Piauí com essa minissérie que está com a super produção. Bom, primeiro, boa tarde. ao pessoal do Bancada Piauí dar os parabéns pela estreia do programa, um programa de excelente qualidade, não só visual, mas também de conteúdo. E dizer que a Antena 10 está exatamente nesse momento especial, com tanto conteúdo, tanto conteúdo, que até uma das maiores obras cinematográficas do Brasil hoje em atividade está aqui no Piauí e é graças à TV Antena 10 que esse projeto está aqui. Está culminando em um dos cenários mais lindos de todos, que é essa Pedra do Castelo, é um lugar belíssimo, onde eles estão gravando mais de 30 cenas e agora é a reta final desse trabalho gigantesco que movimentou centenas de pessoas, são 30 dias, são mais de 100 cenas feitas em território piauiense e o que a gente espera é que fique lindo. O que a gente tem visto aqui agora é um trabalho de primeiro mundo, o equipamento, os atores, enfim, olha, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, com certeza. É verdade, olha, o total aqui nós temos cerca de 150 pessoas trabalhando, trabalhos de equipe aqui em Castelo do Piauí, um elenco de primeira e lembrando, né Bruno, que as cenas que estão sendo gravadas aqui em Castelo serão gravadas ao total 30 cenas. São cenas sequências do terceiro capítulo, né, que é o Leiproso de Genezaré, cenas também do oitavo episódio que é o inválido do tanque de Bethesda e também do sétimo, né, todas as cenas já tiveram algumas cenas gravadas anteriormente, também em terras piauienses e agora finalizando aqui em Castelo do Piauí. Olha, uma das coisas que é até bem interessante que a gente está até falando aqui tentando nos acostumar é que nessa série a gente fala filmar, não gravar. Por quê? porque a gente está fazendo cinema. Agora, esse último momento aqui que é em Castelo do Piauí, eles estão aproveitando toda essa parte de gruta e a própria iluminação também é uma iluminação de ponta diferenciada, eles já colocaram um pano ali de metros e metros para você poder criar um ambiente mais escuro lá dentro. Bom, é de tirar o fôlego que a gente está assistindo aqui, que a Antena 10 está preparando também para os milagres de Jesus do Piauí que você vai apresentar e a gente está aqui captando as imagens. Realmente, o especial, a gente vai ter um material que ninguém tem esse material, só a TV Antena 10. É, só nós temos, hein, Bruno? É isso mesmo, gente. Ali em relação ao elenco, né, posso citar que um dos atores que estão aqui em Castelo gravando essa minissérie, vamos citar o Milen Cortais, ele que é um ator super renomado, tem projeção nacional, um ator voltado pro cinema, um ator de cinema e está protagonizando o terceiro episódio que é o Leproso de Genezaré. Temos também o Bruno Ferrari que está sempre nos melhores produtos da Rede Record, temos também o Gabriel Gracinto, Rafaela Mandelli, Mikael Borges, um elenco de peso realmente filmando aqui no Piauí a minissérie Milagres de Jesus que estreia no final do mês de janeiro na Rede Record com 18 episódios, cada um independente contando os 18 milagres de Jesus. E lembrando que a Antena 10 está preparando um programa especial de bastidores pra mostrar pra você tudo o que vem acontecendo. Volto com você, Douglas. Ok, Suyane, obrigado pela participação aí, bom trabalho à nossa equipe em Castelo do Piauí e você acompanha todos os detalhes da minissérie Os Milagres de Jesus aqui na TV Antena 10. Vamos pra mais um intervalo. Na volta Wesley Salles está lá, Wesley, Bruno Gradim e a Suyane e toda a nossa equipe operacional, técnica. Secretário, eu quero que o senhor responda depois do intervalo comercial se o senhor for enquadrado mesmo, porque há informações de bastidores que o governador chamou o senhor e enquadrou também. Foi? O senhor na grande. Ele responde já já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.